E aí galera, esse é o primeiro vídeo do canal Macavelho Teorizando Vai ser o canal que vai fazer vídeos com regularidade sobre temas do marxismo e da luta de classes contemporânea O primeiro tema hoje vai ser marxismo e questão racial A gente vai debater basicamente quais são as contribuições do marxismo na luta contra o racismo, o colonialismo e o apartheid E vai falar um pouco se o marxismo é ou não racista Existem várias tendências e vertentes do movimento negro que usam teóricos que dizem que o marxismo é uma ideologia, um programa político racista E que não serve a luta do povo negro Exemplo do Carlos Moore, esse senhor aqui, que é um forte inimigo do marxismo e diz que o marxismo Marx, em vez de toda a tradição marxista, são essencialmente racistas Basicamente, e pegando o exemplo do Carlos Moore, a crítica básica é que Marx e Engels, nas suas obras, eles teriam uma perspectiva de supremacia branca Então Marx e Engels, eles trabalhavam na defesa dos proletarianos, como o Carlos Moore fala, mas proletários arianos Nunca falou nada sobre África e combateu o colonialismo em África E também nunca tratou da luta do povo negro, seja no Haiti, seja nos Estados Unidos, seja no próprio continente africano Esses são os três argumentos básicos que esse tipo de vertente de pensamento usa Para dizer que Marx e Engels são racistas Isso vai começar a desconstruir mais ou menos esse pensamento Primeira coisa é que Carlos Moore, como outros críticos do marxismo, ignoram a cultura política e científica da época de Marx e Engels Marx e Engels são pensadores do século XIX e como tal, viviam sob o domínio de uma ideologia racialista Ou seja, que lia a sociedade como uma luta entre raças Fazendo inclusive uma metáfora com a obra de Charles Darwin, criando o famoso Darwinismo social Em que a sociedade se explica pelas diferentes raças E a raça branca seria a raça superior, a raça europeia E as raças asiáticas e africanas e indígenas seriam raças inferiores E todos os grandes pensadores do século XIX Herbert Spencer, Tocqueville, Le Bond São pensadores que fazem leituras racialistas da sociedade Eles explicam a sociedade a partir do paradigma da raça E Marx e Engels, eles fogem nisso Eles explicam a sociedade através do paradigma da luta de classes Das relações de produção e reprodução da vida Então não só Marx e Engels, eles não entraram na cultura do seu tempo De explicar o mundo pelas raças Como eles combateram fortemente esse tipo de explicação O Carlos Ruhr, no seu livro O Marxismo e a Questão Racial Onde ele combate o pensamento de Marx e Engels Coincidentemente ou não Ele não cita nada da cultura política e científica da época de Marx e Engels Então esse é o primeiro elemento O segundo elemento é que dizem que Marx e Engels apoiaram o colonialismo Tanto na América como especialmente em África Isso também é falso No conjunto da obra de Marx e Engels A gente consegue perceber uma certa ambiguidade A cultura política e científica da época Partia da perspectiva de que a Europa era superior aos outros continentes E que tinha uma missão civilizatória de exportar civilização Então os europeus tinham que levar a cultura, a democracia, os direitos humanos A civilização para a África, para a Ásia e para a América Latina Marx e Engels têm algumas contradições Em alguns momentos, especialmente Engels Eles acabam caindo nessa filosofia burguesa da história De exportar civilização Como se a humanidade caminhasse em etapas progressivas E os europeus estivessem na etapa mais avançada Que tem que guiar o resto do mundo para essa etapa Sendo que, no conjunto da obra de Marx e Engels Mesmo com essas ambiguidades Eles se colocaram frontalmente contra o colonialismo Contra essa perspectiva burguesa De exportação e da civilização Enquanto pensadores do século XIX Foram os produtores da mais contundente crítica ao colonialismo O famoso livro de Marx, que é o Capital O livro 1 Que é esse livro que está aparecendo aqui Que o Carlos Mu com certeza nunca leu No capítulo 24 Que é o capítulo da assim chamada acumulação primitiva Tem uma crítica genial Muito profunda Contra o colonialismo Tanto em África como em Ásia No sentido de destruir todos os seus fundamentos E suas justificativas ideológicas Então a ideia de que Marx e Engels Apoiaram o colonialismo Ela não se fundamenta A não ser numa operação desonesta Da chamada Arte da Tesoura O que é isso? Os pensadores E os pensadores de Marx e Engels Tem uma obra que tem ambiguidade Que tem contradição Mas no sentido geral da obra Eles foram contra o colonialismo O que é que você faz? Você deixa de analisar o sentido geral da obra Pega trechos isolados Descontextualiza eles E defende determinada posição Com essa desonestidade intelectual Você consegue provar o que você quiser Até inclusive o limite de o Carlos Mu Nesse livro que eu já citei Dizer que Marx e Engels Eram proto-fascistas E que o pensamento deles de supremacia branca Foi uma espécie de anteçaura do nazismo Aquela ideologia da Guerra Fria De comparar nazismo e comunismo Por último O Carlos Mu E outros pensadores Tomem em mente Dizendo que Marx e Engels Nunca apoiaram a luta do povo negro Quem acompanhou a história da Guerra Civil Norte-Americana Onde o norte industrial Queria acabar com a escravidão no sul Escravagista, latifiliário Viu que Marx e Engels E toda a primeira internacional Foram fortes defensores Do fim da escravidão nos Estados Unidos Tanto do ponto de vista teórico Quanto do ponto de vista político Então Marx Ele foi um grande entusiasta Da luta pelo fim da escravidão no sul Escrevendo várias matérias de jornais Vários textos jornalísticos Inclusive A primeira internacional Que não passou a história Que tinha Marx como seu grande expoente teórico Ela fez uma campanha na Inglaterra Para que o governo inglês Não entrasse na Guerra Civil Norte-Americana Ao lado do sul Dos estados escravagistas E essa campanha deu certo O governo da Inglaterra Não interferiu militarmente Na Guerra Civil Norte-Americana Em prol dos escravagistas A ideia de que Marx Nunca falou contra o racismo De que Marx apoiava o colonialismo Apoiava a supremacia branca Ela não se fundamenta Em momento nenhum Porque é um falciamento Da história É um falciamento Da obra Do autor E é um apagamento Das condições históricas Em que Marx e Engels Produziram suas obras É você negar Como era a cultura política da época O que era o darismo social Qual era a força Da visão racialista Do conflito social E da sociedade Só que Mais do que dizer Que o marxismo Em especial Os seus fundadores Marx e Engels Não eram racistas É necessário falar A contribuição Que o marxismo Deu e dá Na luta De combate ao racismo Ao colonialismo E ao apartheid Deu e do conhecimento Deu e Deu e Deu e Deu e Deu e